Ano Bíblico, 2 de novembro, João capítulo 12 Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Derramou-os sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Osana, bendito é o que vem, em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito, Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estava alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Bethsaida, da Galiléia, com um pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu, Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e, onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, Esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou. A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus. Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz, Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. João, capítulo 13 Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que ele disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos? Mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, Afim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo. Como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo, Judas comeu o pão. Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse, Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, Para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, Você dará a vida por mim? Aseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.